Tem aqui uma coisa que é tipo a Roleta Bonus Pot, estás a ver? Pode sair o jackpot, não é? Sabes em quanto é que está? Está em 6 milhões, não é? 10 10? Não é milhões, é 1000 É 1000, 1000 Caraca, já viste que era eu ganhar alguma coisa dessas? Aí era top, era top Iamos já a passar uma esfera GameSteelTM, boas de seguida, um abraço ao Krikas e a mim Um abraço ao Krikas e um grande abraço ao Krikas Um abraço ao Krikas, um grande abraço ao GameSteel Muito obrigado a todos Como eu vos disse, não se esqueçam